Bem vindos a Portugal, estamos aqui na frente da famosa Torre de Belém, acabei de administrar o curso de hipnose clínica e a dúvida de hoje, mandada no Snapchat é Flip do WhatsApp meu amiguinho, e aí ficou rindo demais, ficou rachando os bicos O que eu faço? Solta a vinheta Para falar de risada durante hipnose, primeiro você tem que entender o contexto em que a risada surge Vamos supor, por exemplo, que você fala que vai fazer hipnose e as pessoas começam a rir, começam a caçoar ou você nem se propôs a fazer hipnose, as pessoas já estão rindo Nesse caso, essas pessoas não estão preparadas para ser hipnotizadas, o ambiente está contaminado Então eu geralmente nem faço hipnose Agora, vamos supor que já está tudo dando certo Você está hipnotizando a pessoa, a pessoa quer ser hipnotizada e lá na frente, no meio do processo, ela começa a rir Às vezes na amnésia dos números, ou às vezes no relaxamento Ou seja, está rindo sem realmente estar acontecendo algo de entretenimento E isso pode te dar insegurança, achando que a pessoa está rindo de você Mas não, essa risada pode ter algum significado O primeiro significado é que pode ser simplesmente uma resistência do sujeito inconsciente Ou seja, o sujeito está com medo do processo e começa a rir como uma forma de sabotar o processo Ou então o sujeito até mesmo não acreditava em hipnose, não acreditava que podia acontecer E ao começar a sentir aquelas alterações de sensação, ele simplesmente começou a achar engraçado E começa a rir de uma forma lúdica Outras pessoas riem e às vezes sabem explicar porque elas estão rindo E às vezes nem é resistência O ponto é, se estava tudo dando certo e a pessoa começou a rir É acompanhar e conduzir Utilizem isso a seu favor Diga que quanto mais ele rir, mais ele vai aproximando do relaxamento Inclusive, é importante você permitir a risada Porque às vezes o sujeito começa a rir e começa a querer segurar para não atrapalhar E isso vai desconcentrando Isso, e você percebe essa felicidade, essa risada, você pode rir Não há necessidade de ficar segurando isso E quanto mais você relaxa, mais profundo você vai E assim vai fazendo, vai fazendo Lembra, em hipnose, o importante não é o que acontece É como você reage ao que acontece Se você reagir com naturalidade, tudo vai dar certo Bom, você já teve essa sensação de estar hipnotizando e ficar se sentindo inseguro Porque a pessoa estava rindo? Coloca nos comentários, conta sua história Gostou desse vídeo? Clique em gostei, inscreva-se no canal Compartilhe com seus amigos e... Até a próxima! Espero que tenham gostado desse vídeo Quer aprender mais sobre hipnose? Clica aqui Inscreva-se no nosso canal Ou então... Clica aqui E assista os nossos cursos completos do YouTube Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho